Você vai tentar me convencer a não jogar? Espero que saiba o que está fazendo. Se eu não jogar, perco a posição e a Allison. Mas ela não vai a lugar nenhum. E esse é um jogo que você não precisa jogar. Eu quero jogar. Eu quero estar no time. Eu quero sair com a Allison. Eu quero poder ter uma vida quase normal. Entende isso? Eu entendo. Só tenta não se preocupar demais quando estiver em campo, tá? Ou ficar com muita raiva. Entendido. Ou estressado. Já entendi. Não lembra que a Allison está na arquibancada. Ou que o pai dela quer te matar. Ou que o Derek quer te matar. Ou que ele matou a garota. Ou que você pode matar alguém. Se um caçador não te matar primeiro. Desculpa, eu vou parar. Boa sorte.